E começou, meu amigo! O Fnatic vem de Krimis, Brolan, Jackinho, Alex e Mezzi. E Zero Zero Nation vem de KNG, Lucas, VSM, TRK e Deldrinks. Mela eles, VSM! Porque o pistol já foi, velho. CZ era, hein, mano? O Fnatic puxou uma Zig Zower, hein, mano? O RK já tomou uma machucada ali. Opa, 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 entrou! Vai passar, vai passar! Beleza, Deldrinks! Tradeado! O Krimis é um jogador muito sólido, viu, velho? Krimis é um jogador muito sólido, velho. Que isso? Deixa a trocação, deixa a trocação! Tá zoado! Lucas! Tô gostando disso, Lucas! Eu adoro isso, Lucas! Jackinho já foi! Ó o plano, hein? Olha o Zero Zero Nation com a Smokezinha ali, ganhando espaço, entrando marotando. Round tá bom pra gente? 4x3, olho... Tem dois na A, tem dois na A. Tem que tradar esse cara, tem que... Ele vai matar um, ele vai matar um, a gente sabe que ele vai matar um, tem que tradar ele. Não, ele não vai matar um, não! T de Lu, casado, main nu, que TRK tá ligeiro. Beleza! Fnatic 3-0-0-1! É game, velho! Nu que é CT... Tem que fazer mais o quê? Mais uns... Mais uns dois aí, mais uns três... 11 a 4, é o placar enganado... É isso, avança, avança! Avança! Saiu vivo ainda, hein, mano? Saiu vivo... Olha aí, mano, eles tão muito folgados, mano. Que isso, tem que sair? O homem em surgimento! Pune ele! Pune ele! É rampas, é rampas! Caralho, o Jackinho se recusa a errar, velho. Taca alguma coisa nele aí, mano! Isso, ele errou! Ele errou! Vamos dominar embaixo! Não temos bomba! Esse plant já fica meio em choque, aproveita que não tem ninguém. Beleza, KN! Isso, Jackinho! Sente a pressão! Round gostoso, hein? Round gostoso! Round gostoso! Gostoso! Pra quê, KN? Pra quê, KN? Vai deixar ele sonhar, velho? Vai pra deixar ele sonhar? Eles querem só tirar as armas, eles vão só... Só querem tirar as armas, velho. E se perder essas armas... Mano, tem que ficar esses três vivos, viu, mano? Tem que ficar esses dois vivos, mano. Dois vivos. Dois vivos. Isso, isso, isso! Como não pega? Ele é um... Como não pega? Isso, isso, repica. Será onde é seu, Léo? Será onde é seu, Léo? Será onde é do Léo? Será onde é do Léo? Nossa, o cara machucou. Não foi pouco, não, mano. Não foi meia life do Léo, já. Mano, tem muito espaço pra encontrar a frag aí, viu? Tem espaço pra encontrar a frag, mano. Tudo rampa. Isso, quer? Ele salva um e chama pro Léo. Dá um salve um. Eu quero uma. Uma. Léo. Quer outra? Beleza de round, porra. VSM norueguês. Isso, isso, Jaquinho. Abre. Abre, Jaquinho. Abre, Jaquinho. Abre, não foi, era o Alex. Beleza. Beleza, KN. VSM norueguês é God, né, mano? A cara da Noruega, velho. Tem um homem que representa a Noruega. Eu é VSM, velho. Isso, avança. Entrega tudo, entrega tudo, entrega tudo. Entrega tudo. Que beleza. Vai, avança, pô. Que beleza. Entrega tudinho, pô. E agora eles vão ter que forçar, né, nós? Eles vão nem fazer eco. Não tem por que fazer eco, eu acho, velho. Eu acho que vai ser forçado, forçado. Vazou, velho. Vazou, velho. VSM norueguês, né, mano? A cara da Europa, mano. Beleza, velho. É bom tirar essa arma, hein? É bom tirar essa arma, velho. Alguém... Alguém precisa morrer pra ele. Alguém precisa morrer pro Brollo. Alguém precisa... Oi, ó. Correu. Tá, é agora. Agora busca. Agora cobra. Agora cobra. Agora cobra. Tome varado. Ele vai voltar. Ô, 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 ô. É o... Ele vai pra debaixo do cat, velho. Nossa, velho. Al... Toma. Bem, explodiu. O tirinho travou ele, mano. Essa é uma das leis do CS, tá ligado? Quando você salva essa arma... E leva pro próximo round o seu time tá de eco. Essa sua arma que você salva vem bufada. Você sabe do que eu tô falando, tá ligado? Tipo, você guardou, velho. Porra, uma... 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 Ah, tá ligado? Uma M4. Se você salva ela... Mano, no... Quanto você nasce no próximo, ela vem bufada. Tá ligado? Tem que tirar esse... Desse um cara. Ele sempre vem... Ah, quer saber? Agora... Suspeita dele, né? O Drinks. Que beleza. Caramba, Zig Zaw era era, hein, mano. Zig Zaw era era, mano. Vocês sabem que ele gosta de ficar ali. Que coisa bonita, mano. Que coisa bonita, mano. Entrando encaixado, já foi mais um. Já foi outro. Já foi outro. Que beleza, Leo. Que... Beleza, KN. Ah, e acerta um, Leo. Ah, mano. Ô, o... Ô, sério, meu USP não pega mais não, mano. Está de dual, mano. Ah, não, velho. Inimigo do... Zero, zero pistols, velho. Zero, zero pistols, mano. A USP não está pegando, rapaziada. Sério mesmo, velho. Nossa, já vai? Ih, quem é esse cara aí? Que está tirando uma. Quem é esse cara? Quem é esse cara aí? Guarda dual, vai ser. Ela vai vir embufada no próximo round. Mano, eu estou... Eu estava falando aí na hora que deu uma... É você, VSM. É você. É você. É o seu momento. Já foi o Lucas. Você viu. Beleza, Leo. Solou crimes o Leo, hein. Foi lá buscar e buscou. Olha o Jackinho, velho. Roldando o miolo, seu nojento. Sai daí. Esse maluco está na maldade, velho. Ele vai encontrar, velho. Isso. Isso, Jackinho. Abre rádio, Jackinho. Abre, abre. Isso, Jackinho. Bomba miolo. Estou com medo do maluco passando quieto. Isso, abre, abre, abre. Beleza. A AUG. Sabe, eu já suspeitou do Cat. Tá. Patinetado. Beleza, TRK. Tá bom, tá bom. Tá ótimo, tá ótimo, tá ótimo, tá ótimo. Que beleza de smoke. Comeu, smoke, comeu, smoke. Comeu. Beleza, PSM. Hoje ainda. Já, já. O Ale tinha duas opções, né? Ou ele morria queimado, ou ele morria, velho, chumbado, né? Ele preferiu morrer queimado, velho. Quer saber? Pelo menos ele levou a sacar pro Lucas, velho. Ele tinha duas opções, velho. Ou era queimado, ou era chumbado, mano. Era uma coisa ou outra, velho. Ele ia tomar varado ali, pô. Mano, é 14x7, velho. Muito duro, velho. Muito duro, velho. Mano, como é que o VSM vai jogar bem uma partida que tá com uma bandeira da Noruega do lado dele? A foto dele tá no KNG. O KNG não tem foto. O VSM não tem, mas não tá nele. Tá tudo errado, velho. É que tem um pé, que é outra. E você acha que o VSM tem cara de Noruega? Não podia ter alguém que é menos Noruega do que ele, velho. Ele é tudo. Qualquer lugar, menos Noruega, velho. Eles são muito sorrateiros, velho. Melhor olhar onde é que o Brolon tá já, mano. Olha aí que cara sorrateiro, mano. Olha aí, mano. Olha aí, mano. Sorrateiros, mano. Você nem viu, já passou, mano. É, rapaziada, aqui foi, velho, velho. Aqui foi, velho. Mano, era um pistol. Era um pistol. Um pistol, velho. Na verdade, nem um dos lados. O pistol de CT. Se faz o pistol de CT, esse jogo fica 9x9, mano. Porque você começa a ganhar rounds de terra e você começa a, tipo, a ficar confiante. Ah, vou passar catch, vou marotar, vou fazer isso, vou fazer aquilo, tá ligado? Mas calma. Tem mais jogo do 0-0 Nation. Já, já vai ter 0-0 Nation versus Lindby Vikings, velho. Valendo a sobrevivência. E se o 0-0 Nation vencer, tem mais outro ainda, velho. Pode ficar tranquilo. Vai ficar tudo bem. Tem mais ainda. O zerismo está vivo. Mas, no momento, eu sinto desinformar, fanático. Você acha que o 0-0 Nation já não teve briga? Eles já são maduros. Pô, NKN. Tá bonito pra você, VSM. Eu quero dois frags. Eu ganhei um e meio. Beleza. Tem jogo, velho. Tá muito difícil e muito improvável. Na verdade, impossível. Nada é impossível. O Jackinho começou forte naquele Ralf de CT, velho, também, né? Não mostra pra ele, não. Não mostra pra ele, não. Não precisa, não precisa estrefar. Não precisa estrefar. Tá certinho, tá certinho. Tá certinho. Beleza, Lê. Beleza, Lê. Eu adoro ver você jogar TRK. Eu adoro ver você jogar. É bonito, velho. Se for pra classificar ou pra desclassificar. Hoje é full melhor de um, velho. Beleza, Lucas. Ele é main nuke, velho. Ele é main nuke, velho. Que beleza, Lucas. Tá ótimo, mano. Tá ótimo. Teste igual? Tá, só acabar esse round aqui. Ale. Que isso, meu rei? Pune. Beleza. É o primeiro a tomar um salve que todo mundo troca de posição, velho. Pô, acabar no exo aqui vai machucar, velho. Opa. Agora vai ser pilantragem pra todo lado, velho. Agora vai ser só meio corpo. Só um pixelzinho fechado. Chama pra mim que eu chamo pro outro. O problema é o primeiro, tá ligado? O primeiro que morre, começa a ter muito... A galera começa a desposicionar muito, velho. Pune. Pune. Não tem smoke pra bomba. Jackinho. Jackinho. Sem tê, peraí. Deu? Deu? Estréia. Tem mais jogo. Tem mais jogo hoje. Você tem o compromisso, então, para Lindy by Vikings versus 00...